O Tribunal Constitucional declarou esta semana sem efeito o 13º Congresso Ordinário da UNITA. O Tribunal Constitucional anulou igualmente os atos praticados na eleição e nomeação dos órgãos singulares e coletivos da UNITA. Na sequência, a direção da UNITA esteve reunida e analisou o acórdome do Tribunal Constitucional que suspende o 13º Congresso. Teve então a ver com a decisão do Tribunal Constitucional de anular o 13º Congresso da UNITA. Por sinal, um Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior a Presidente do Partido do Galo Negro, Conceição. Pergunto-lhe, basicamente, qual é a leitura que faz a esse acórdão do Tribunal Constitucional? Bom, eu começaria, se calhar, por dizer que surpreende-me, não me surpreende. Não me surpreende porque no último domingo que já estive já tinha apreciação, portanto, que o processo conduz-se a este fim. E a minha surpresa é, para aquilo que é o, como direi, aquilo que é o comportamento, ou que eu julgava ser o comportamento do estabelecimento, fazia-me crer que, eventualmente, e devido às críticas a que o Tribunal Constitucional foi alvo nos últimos momentos, achei que, por questão da estratégia do estabelecimento, que esse processo poderia ter um melhor fim, e, eventualmente, num outro momento, haver um outro tipo de fricção. Mas eu não estava a esperar inicialmente. O que é que é o melhor fim, na sua opinião, Conceição? Que a candidatura de Adalberto fosse ser validada. É o que eu supunha, inicialmente. Há uma semana, tive alguns dados que me faziam pensar que, pronto, que hoje abordaríamos a questão contrária do que vinha a pensar. Bom, eu li o acordo, o acordo, perdão, 800 barra, 800, não, 700 barra 20, 21, do Tribunal Constitucional, li apenas esta manhã. Por força de circunstâncias, eu li apenas esta manhã. Eu penso o seguinte, embora concorde que, e não tenha também, não tenha também condições para argumentar da sua forma erudita, ou pouco erudita, mas penso que está bastante erudita a sua redação, eu penso que o Tribunal, e vocês passaram a peça em relação à questão do acórdão, passaram, portanto, fizeram uma leitura na íntegra do acórdão, eu, depois de ler o acórdão e ler o voto vencido da senhora venerana juíza Josefa Neto, eu pensei que também devessem fazer, por uma questão de contraditório, ou pelo menos de contrapeso, também deviam ter passado, já que foram gentis, que não eram obrigados, o acórdão é público, mas já que foram tão gentis em passar a peça, em que faziam a leitura integral do acórdão, também penso que poderia ter sido simpático, se lessem o voto vencido. Ora, Na íntegra também, na sua opinião, devia ter sido muito bem. Sim, sim, para as pessoas poderem tirar as suas conclusões. Porque foi frisado que houve um voto vencido. Pronto, exato, mas os argumentos do voto vencido é importante nesse aspecto. Os argumentos do voto vencido é importante nesse aspecto. Os argumentos do voto vencido é importante nesse aspecto. Ora, por um lado, eu, ao ler o acórdão, pensei que, bem, e tem que ficar claro isso, porque ao ver alguns debates, eu penso que confunde-se muito a opinião pública. Adalberto da Costa Júnior não é mais cidadão português. Adalberto da Costa Júnior não é mais cidadão português. Adalberto da Costa Júnior não é mais cidadão português. Isso é que tem que ficar claro, essa é a primeira questão. O acórdão do tribunal faz menção a discrepâncias no timing da entrega ou da entrega, da observância de alguns critérios que têm a ver com a formalização da candidatura, a sua, portanto... O pedido de anulação da nacionalidade. Pois, mas a tramitação, para além da candidatura, da confirmação da candidatura, há o apuramento, são fases distintas. Ora, segundo o acórdão, não cumpriu o procedimento ou o timing no âmbito da formalização da candidatura e do princípio da universalidade, ou seja, todos os candidatos deviam entregar os documentos de forma igual, enfim, cumprir com os requisitos de forma uniforme, e diz que entregou-se um dia depois do apuramento. O fato é que foi entregue. O que me parece que deixou de ser observado, são questões até muito pequenas, muito miúdas, designadamente o fato de que a lei portuguesa, que devia ser considerada no caso, devia ser considerada, fala-se da perda da nacionalidade de alguém, no caso a nacionalidade é a portuguesa, devia-se considerar ter em conta a lei também portuguesa, o que diz claramente que a partir do momento que o declarante remete a uma declaração de vontade, onde deseja, onde expressa a vontade de desistir da candidatura, perdão, da cidadania, que isso era tido, portanto, como a perda da nacionalidade. Por si só, pode ser considerado de forma unilateral. Ou seja, o Adalberto viu-se um bocado desconfortável, desconfortável, viu-se um bocado pressionado com a entrega formal do documento português que determinasse com clareza de que, a partir daquele momento, não era mais cidadão português. Ocorre que a lei portuguesa diz que, a partir do momento que eu expresso vontade de não ser, não sou, se eu entreguei uma declaração a dizer que não sou mais português, a cópia deste documento pode ser um documento viável para declarar que não sou mais português à altura em que eu formalizo a minha candidatura. Adalberto da Costa Júnior não é mais cidadão português. Adalberto da Costa Júnior não é mais cidadão português. Portanto, isto é que tem que ser dito, esclarecido às pessoas. É isso que o acordo, portanto, deixou de observar, ou os juízes, a maioria dos juízes deixaram de observar. A outra, eu iria logo, não falaria já da legitimidade de quem propôs ou remeteu o processo ao tribunal, mas falaria antes, porque tenho pouco tempo, daqui a pouco eu tirei a minha palavra, falaria antes da questão que tem a ver com o voto vencido. Primeiro quero, e não foi esse o objetivo da senhora doutora Josefa Neto, certamente, mas quero muito render aqui uma certa homenagem, porque não é fácil, e eu sei disso, a meio de vários fins dizer não. Não é fácil, e eu sei disso, a meio de vários fins dizer não. É preciso de coragem, e por essa coragem eu quero muito cumprimentá-la. Entretanto, o voto vencido diz o seguinte, quero reaçar aqui dois pontos cruciais. O primeiro é que a senhora Venerana Juíza faz um chamamento ao princípio do tribunal mínimo, ou seja... Intervenção mínima. Uma intervenção mínima, em que o tribunal devia se conservar e não imiscuir-se tanto em questões que podiam, a nível interno, os partidos dirimir. E acha que com aquele acordo, com aquele teste que ela não servia, o tribunal estava a ser um bocado interventivo num problema interno. E um outro elemento, dentre vários, muito importantes que esse voto vencido traz, é a questão que tem a ver com toda a formulação, precisamente, dessa discrepância de timing, onde concorda com esse aspecto que eu trago aqui, por exemplo, de que se é uma manifestação de interesse de vontade, devia-se considerar esse manifesto de vontade como a partida, um critério para poder avançar para outra situação. Achei também, acordam, em muitos momentos, com uma linguagem muito dura, acordam, em muitos momentos, com uma linguagem muito dura, muito dura mesmo, quando fala de dolo, quando fala... Portanto, usar uma outra expressão, que não me ocorra agora, não só esta, mas outras, muito duras, para... Que por causa disto... São só as pessoas técnicas jurídicas. Tu? São só as pessoas técnicas jurídicas. Tu? São só as pessoas técnicas jurídicas. Tu? São só as pessoas técnicas jurídicas. Mas não, mas não, mas não. Quando estamos a falar de alguém que entregou um documento, a manifestar vontade de desistir de uma decisão da candidatura, não se pode chamar a pessoa de... Mas isso é para a ordem jurídica portuguesa, sabe? Mas, está bem. Para sermos candidatos em Angola, não é necessário que apresentemos um documento que comprove que efetivamente já não somos? Mas note... Basta a nossa intenção? Mas isso... Basta a intenção, mas a intenção manifestada, que o desvincula deste vínculo. A lei dos partidos políticos diz que basta a intenção? Mas note, essa lei dos partidos políticos diz ou não, em que o interesse é que a documentação foi remetida e, com base na lei cuja cidadania é questionada, você não tem mais vínculo com aquela cidadania, com aquele país. Mas pesa também a lei dos partidos políticos. Sim. Que desconhece o que dizem em relação a isto. Desconhece o que dizem em relação a isto. Agora, o que me parece é que não se terem em conta os argumentos da senhora doutora quando se faz o discurso da doutora juíza Josefa Neto, percebe-se que... Na sua opinião, quem é que não teve em conta o discurso da doutora? Não, quer dizer, a senhora doutora juíza Josefa Neto faz um voto vencido, ou seja, não concorda com os princípios que estavam, não acorda, e fez uma declaração com os seus argumentos, por exemplo, porque é que se afasta. Agora, se eu não debate público, mesmo nas notícias, e já ouvi debates muito fortes, se engalharam quase o então candidato do Partido Unita, bem, eu penso que precisamos ter alguma serenidade com esse assunto. E já ouvi debates muito fortes, se engalharam quase o então candidato do Partido Unita, bem, eu penso que precisamos ter alguma serenidade com esse assunto. Penso também que os últimos factos não arrolam positivamente para o tribunal. Pelo que li, apesar de muito erudito o acórdão, eu confesso que percebo alguma engenharia sofisticadíssima, e nesse aspecto posso dizer, quando dizemos que não temos bons quadros, esse acórdão contraria-nos. Eu confesso que percebo alguma engenharia sofisticadíssima, e nesse aspecto posso dizer, quando dizemos que não temos bons quadros, esse acórdão contraria-nos, que nós temos bons juristas, temos mesmo bons juristas. Isso é uma coisa que o governo fez bem. Fico aqui muito feliz com essa afirmação. Mas é preciso trabalhar em prol da nação, do país, e não o contrário. Portanto, eu penso que é aqui uma engenharia muito sofisticada para justificar algo que na verdade não tem tanto caos quando se queria transmitir no acórdão. Eu penso que... E quando abordamos sobre a questão da revisão constitucional, e das várias vezes que abordei em público, eu sempre questionei qual era o móvel. A minha preocupação não era tanto o texto. E a partir do teste de procurar o móvel, eu não encontrava efetivamente qual era o móvel, a motivação principal da alteração do teste constitucional. Mas quando reparamos a saída do doutor juiz Aragão, quando vamos perceber a indicação da doutora juiz Aragão, da Luínda Cardoso, quer dizer, são pressupostos muito fortes, e se compreendermos que há aqui uma engenharia sofisticada na redação do acórdão para justificar algo que tinha a ver com discapância de timings, e se compreendermos que há aqui uma engenharia sofisticada na redação do acórdão para justificar algo que tinha a ver com discapância de timings, que mesmo que quisessem fazer alguma sanção, que mesmo que fosse passiva de alguma sanção, não precisava ser uma sanção tão gravosa quanto esta, de anular um congresso... Não é a sanção que diz a lei? Um congresso inteiro. Uma anulação. A anulação de um congresso inteiro. Bom, a discussão entre o constitucionalista ainda não é muito clara. E eu também li, e por vezes percebo, três institutos, ou três vezes enuncia-se dois, qual foi exatamente justificado para aquela redação, se foi a anualidade, a anualidade, ou até a ineficácia, a ineficácia que no fim abordam, mas no essencial eu penso que, óbvio, que se quisermos ser moderados, um excesso de zelo na apreciação do processo. Sim, senhor. Vamos passar a palavra agora ao Betico. Betico, a Conceição falou aqui de alguns termos usados no acórdão, que o Betico, como jurista, justificava que são termos técnicos e fazem parte, mas quase que é inevitável colocar-se essa pergunta, afinal, houve dolo, houve má-fé ou não por parte do candidato em causa? E pergunto-lhe isto por uma questão muito simples, que de resto já foi aqui levantada, quando dos debates sobre esta nacionalidade antiga da Alberto Costa Júnior, era um candidato, era um presidente do partido político, candidato, por suposto, à presidência da República, que, mais uma vez, e passa a redundância, pressupunha-se que sabia que esta era uma condição para se candidatar à presidência da República. Mais uma vez, coloca-se a questão, e daí a questão de se foi doloso ou não, porquê que não o fez antes? Relativamente à questão que me coloca, de facto, prestou-se um bom serviço à nação, relativamente a este acórdão. Dizer que, quanto ao voto vencido, não é novo a nível da nação. Ninguém disse que é novo, mas é um elemento importante para se trazer à mesa de debate. Relativamente ao acórdão em si, tecnicamente esteve muito bem, em função dos factos que foram ao conhecimento do Tribunal Constitucional. Relativamente ao acórdão em si, tecnicamente esteve muito bem, em função dos factos que foram ao conhecimento do Tribunal Constitucional. No caso, aqui, a anulação da candidatura do então candidato, Adalberto Costa Júnior, portanto, o regulamento eleitoral daquela força política, nos termos do seu artigo 22, estabelecia que, para ser candidato à presidente daquela força política, era fundamental que a pessoa em causa não tivesse uma outra nacionalidade que não fosse angolana. Certo? E o Adalberto, na altura, de facto, tinha mais uma outra nacionalidade, no caso a portuguesa. Ainda assim, portanto, isso obte que, por via do acordo, que, em 27 de setembro, solicitou ao Estado português a renúncia da sua nacionalidade. Ora, a partir do que instante, aqui, o Estado português declarou, o senhor em causa, no caso, não português, pelo documento e que me consta, a partir do dia 11, dia 11 de outubro. 11 de outubro é o período que começou a campanha eleitoral, ou seja, um dia antes. A campanha eleitoral começou a 10 de outubro de 2019. Ora, assim sendo, terão sido violados muitos princípios, muitas das normas, quer, do ponto de vista infraconstitucional, infraconstitucional, e até mesmo dos estatutos e regulamentos a nível daquela força política. E mais, quem, no fundo, substituiu, ou quem, no caso, devia conduzir aquele processo de candidatura, seria a comissão de candidatura, e não o comitê permanente, como fez, infelizmente, a força política em causa. E mais, repare, em sede de que órgão é que foi aceita a candidatura do Adalberto, em sede do comitê permanente. Portanto, e mais, criou-se um grupo de sábios, no caso, são os mais velhos, das forças políticas em causa, portanto, onde passou, quer a candidatura, do senhor Adalberto, bem como, do malogrado, de feliz memória, o Raul Danda. Violação grosseira, à lei dos partidos políticos, e é mesmo, ao regulamento eleitoral, daquela força política. Assim sendo, com esses vícios todos, de que o processo padece, de que o processo padeceu na altura, o Tribunal Constitucional não fez sinal, claro e bem, anular, de facto, o 13º Congresso ordinário do Partido Unido. Dizer que, a nível da nossa jurisprudência do Tribunal Constitucional, em concreto, não é estranho isso. Em 2009, o Tribunal Constitucional anulou o Congresso do Partido. Mas, quando nós fazemos esse tipo de historiografia, é para dizer que legitimar a atuação atual, porque houve outra... Eu não percebo esse tipo de locuções que trazem. Eu não percebo esse tipo de locuções que trazem. Qual é o objetivo de trazer esse tipo de história? Vais, a decisão, a deliberação de qualquer tribunal fundamenta-se em doutrina... Não, está bem, mas nós queremos abordar aqui a legitimidade ou não... está a justificar o porquê de fazer essa comparação? não, não, está a falar da jurisprudência, isso todo mundo já sabe, não está a falar do caso em concreto. Quando falou que baseia na jurisprudência e na doutrina, está a falar da jurisprudência no geral, não está a falar do caso em concreto. Não, vai. Esta decisão não é baseada nem em concreto. É porque nós fazemos a ideia aqui uma historiezinha para indelizar. Eu penso que essa questão devia ser abordada com alguma objetividade. Eu penso que essa questão devia ser abordada com alguma objetividade, é só isso. mas a mesma objetividade são toda e qualquer deliberação, decisão, provínio, de qualquer tribunal, funda-se na lei, doutrina e a jurisprudência. Jurisprudência, no fundo, são um conjunto de decisões tomadas pelos tribunais. Portanto, em sede do caso em apreço, há uma jurisprudência afirmada pelo Tribunal Constitucional, relativamente ao caso do partido da FNLA, portanto, em 2009. Em 2007, houve um congresso da FNLA e foi anulado em 2009. Em 2019, a FNLA realizou um congresso, um congresso, aliás, a nível da província do Ambro, também foi anulado. Porque a razão é que, em relação ao Partido Unido, se houve inobservância da Constituição, da lei e dos estatutos, bem como do regulamento eleitoral desta força política, não deve ser, de facto, anulado. Deve sim. Portanto, aqui, cumprimento escrupuloso da lei e mais. Aliás, por força do número 2 do artigo 177 da nossa Constituição, as decisões dos tribunais são de cumprimento obrigatório. E começamos a ver que, de facto, há aqui um cumprimento escrupuloso por parte deste órgão, por parte da UNITA, no caso, em relação ao acordo preferido pelo Tribunal Constitucional. Quando o presidente Samacuva reassuma a liderança, há aqui, de facto, o cumprimento escrupuloso de uma orientação, de uma deliberação do acordo do Tribunal Constitucional. É o funcionamento normal desta força política. tanto aqui, de facto, o acordo... O que está a tentar dizer é que não fez diferente de outras situações, portanto, não tomou uma decisão especificamente por ser esse partido. Não, não, não. Mas, mais uma vez, como lhe perguntava, Betico, e porquê é importante falarmos disso, porque está no acordo, por sinal, Conceição, deixe-me só retificar, que não foi um acordo lido na íntegra pela televisão pública de Angola, foram apenas alguns pontos, alguns trechos. Deste acordo não foi... Referência a má fé. Mais uma vez, pronto, perguntava-lhe isso e associando, como lhe dizia, é alguém que sabia que tinha que fazer, porquê que não o fez antes? Ali reside a má fé. Portanto, o Adalberto... Permita-me, sabe, faz favor. O Adalberto sabia que tinha cidadania portuguesa, ainda assim, candidatou-se, não é? O Adalberto sabia que até o dia 10 ainda não tinha perdido a cidadania portuguesa, entretanto, em sede do comitê permanente, disse que o assunto estava resolvido. Isso está em sede do acordo no Tribunal Constitucional. Sim, lá está aí. Pessoal, acho que antes de emitirem qualquer tipo de documentário, e não é atição. Eu claro que não, porque eu leio. O que leiam da faca na íntegra, e quem for a ler aquele documento, eu acho que um estudante de terceiro ano do curso de Direito, porque até lá já deu direito constitucional, não, você não pode dizer isso, sabe porquê? Não, eu vou só interromper um minutinho, por favor, permita-me só. Essa sua locução, sim, sim, não é muito correta. Pessoal, deixa-me falar. Se falar isso, é minha opinião. Está a dizer que o voto vencido é de uma pessoa mais básica. Não, não está a dizer. Nós temos que ter cuidado com o que falamos. É a minha opinião. A pessoa às vezes vai... O acordo não fosse tão esclarecedor assim, então, não teria... Não teria um voto vencido. O voto vencido é por falta de... Não, o voto vencido quer dizer que quem quer que leia não tem que todo mundo concordar com os termos abordados no acordo. É normal, Sam. O voto, mas não precisa fazer reforço ao Betico. Eu estou, eu estou. O Betico consegue defender-se muito bem. Não, o voto, mas não precisa fazer reforço ao Betico. O Betico consegue defender-se muito bem. Não, o voto, mas não precisa fazer reforço ao Betico. Eu estou, eu estou. O Betico consegue defender-se muito bem. Se ler o acordo, irá compreender e perceber que estava tudo na normalidade os factos. Mas não é verdade. Os factos que o acordo esclarece. São, sim, são, sim, portanto, passíveis de contradição. Só vou lhe dar um tempo para falar. Sozinha. Não, fale, fale. Que eu estou no uso da palavra. Não, porque a qualidade quer esclarecer. Sim. Isso está a ser um elemento que eu provoquei aqui. Deixa eu te falar. Pode falar. Houve, de facto, uma fé. Na medida em que o candidato em causa sabia que até o período em que ele disse em sede da Comissão Permanente que já tinha perdido a nacionalidade portuguesa, não tinha nada perdido a nacionalidade portuguesa. Portanto, e com base a esses factos e outros constantes em sede deste processo, o Tribunal Constitucional proferiu este acordo. Repare que o relator do acordo, em concreto, não é qualquer figura a nível do nosso saber jurídico. Pelo contrário, então sou o pai do direito civil angolano, sou Carlos Buriti, e do meu ponto de vista prestou um bom serviço à nação face a este acordo. Muito bem preparado, tecnicamente, portanto, em função dos factos chegaram ao conhecimento do Tribunal Constitucional. relativamente aos militantes que interpuseram esta reclamação, podemos assim considerar em sede do Tribunal Constitucional, tem de facto legitimidade para o efeito, porque são militantes. E repare que, a Unita na sua contestação, o que é que diz? Diz que muitos dos militantes, pseudo-militantes, na perspectiva deles, que interpuseram este assunto em sede do Tribunal Constitucional, não tinham legitimidade porque não são militantes. Mas, pelo contrário, em sede do Oxo-Oficio do Partido Tribunal Constitucional, verificou-se que essas pessoas até foram delegadas ao Congresso. Mas a Unita mentia mais uma vez em sede do Tribunal Constitucional que esses meus militantes nunca foram militantes da Unita. Ou seja, que não foram delegados ao Congresso. Mas, há na lista onde esses três militantes assinaram e com posições na lista 44, 94, 55, estão lá. Portanto, foram essas pessoas que interpuseram a ação por via da legitimidade que lhes é otorgada do ponto de vista legal. Agora, deve-se cumprir o acordo a um preferido. Há uma questão só porque eu sei que já não tenho tempo para abordar essa questão, Claudete. Duas questões que eu vou falar sobre isto. Não vou continuar a fazer defesa sobre este assunto. Está feito. E há um momento que eu vou tomar uma posição clara. Mas eu estou a defender a ação? Eu não... Sim, sim. Eu posso defender essa posição. 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 defender o Adalberto. Não, posso dizer... Não, não... Mas também podia ser se fosse o caso. Sim. Não há problema nem em relação a isso. Se não acho certo, eu posso defender. Você pode ficar descansado. Certo. Ora, gostava de falar sobre a posição da Unita em relação ao não retorquir e não contestar a decisão do tribunal. É uma decisão que me parece política, meramente. Eu penso que em algum momento... Tecnicamente, não. eu penso que em algum momento a Unita deve explicar os factos todos que são levantados. Por uma razão, sim, porque é da mácula. Se politicamente não é estratégico perder-se tempo em retorquir, do ponto de vista da idoneidade, da imagem, da instituição, em algum momento seria bom que publicamente viessem desmiuçar todos os elementos que foram colocados como sendo irregulares por parte deles. Acho mais, se algum meio de comunicação puder convidar os líderes desse partido para explicarem algumas questões que foram levantadas em um acordo, eu acho que seria sensato para todo o país. Sim, sim. Fica aqui a questão. E aí não ter que ser eu a fazer aqui levantamento de informações que nem domino tão bem. Outra questão, por exemplo, que era interessante abordar, e se calhar numa dessas entrevistas poderão fazer aos líderes. Tem a ver com um dos aspectos que a senhora venerá na juíza aborda, que é a eventual extemporaneidade em relação à anulação ou não do Congresso. isso, isso, isso. Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueçam, se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles panopilhas e amigos que você conhece para eles também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo. Isto também é notícia. Tchau. 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 Tchau.